Tica a possibilidade Tica a possibilidade Tica a possibilidade Tica, tica, tica É bom que eu falo, está tudo bem. Estou ligado. Em gostou? Não estou ligado ao lado de você? A beach com a água? O céu que eu falo? Meu Deus me diz. É uma coisa que eu falo. O céu é uma vida? Esi... Nota senhora... Bom, vamos lá... Vibra, vamos lá... normal, manda lá... Vê-tip. Adoar. Adoar. Bab, tu já num vi as chamada. Apoa, a bai, a bai, a cor... E, a cor... Se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Bab, bab, masi-se-mer. Bab, s'kane, se ca me vest, braka, s'kane tu. Bab, haste-te dan e kum vest, bu-sanne. Ó, ko, kem me bij. E por bab, ju, ska kne vest, po i be bai kne vest, kre! Mas, tu já num vi as chamada. E o que você quer? Hatice E o que você quer? Mãe Dint Mãe Dint E você? Gêntia Gêntia Sabile 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 E o bapê O bapê Eu quero dizer, quando vão lá, nós conseguimos fazer isso. Já fiz isso? Sim, não pensa que não conseguimos fazer nada. — O mas é que eu pedi que não conseguimos. — A filha do框, porque não conseguimos fazer nada? Não pensamos para fazer nada. eu lhe disse a mim, porque eu saia do telefone e eu me deixo de falar de 12 anos e eu me deixo de falar de 12 anos mas eu lhe disse a 12 anos, mas eu lhe disse a 12 anos e eu lhe disse a 12 anos